Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje a gente vai testar mais um lançamento da linha de maquiagem da Manu Gavassi em parceria com a Intense do Boticário. E quando eu falo que tem muita maquiagem, tem muita maquiagem. Eu acho que foi a maior coleção, tipo, lançamento de produtos de Manu Gavassi. E eu tenho todos pra testar aqui com vocês hoje. É sempre muito divertido sentar pra gravar a coleção da Manu Gavassi porque, não sei, ela tem uma vibe essa coleção que parece que eu tenho 12 anos de novo e tô colorindo um livro de colorir. Só que ao invés de ser um livro de colorir, é a minha cara. Sabe aquele surto coletivo que teve de livro de colorir pra adultos? Pois é, nunca foi minha vibe. Agora, colorir a cara é comigo mesma. Mas antes, eu queria te pedir pra você se inscrever nesse canal. Até me embolei. Se você for novo por aqui, torne-se um viadão! Também deixa seu like se você gostar da minha resenha. Por favor. Bom, o primeiro produto, eu já testei antes de sentar aqui, que é essa máscara. Que é a máscara mais esfoliante. Que o nome é Segredo de Coco. E aí eu vou mostrar pra vocês a aplicação e aí agora eu volto pra dizer o que eu achei. Essa resenha vai começar no banheirão. Porque o primeiro produto, ele é meio que skincare. É uma máscara mais esfoliante. Ela limpa profundamente a pele, deixa a pele macia, poros reduzidos e não resseca. Aplica uma camada uniforme do produto sobre a pele, limpa e seca. Está. E deixa agir por 10 minutos. Em seguida, enxágue. Ah, aplica o produto sobre a pele úmida e esfolie toda a superfície do rosto com movimento circular. Ah, pera. Ah, tem o modo de uso de máscara e o modo de uso de esfoliante, tá. Então primeiro a gente vai deixar 10 minutos, depois a gente vai molhar e fazer movimentos circulares. Aqui está nossa máscara Zita. E ela parece ser tipo uma máscara de argila. Cheirosa. Hum, estou no parvo na boca. Não sei se eu tenho que passar mais, vou passar mais um pouquinho. Pronto, vou deixar ela agir por 10 minutos e depois a gente vai fazer a esfoliação. Pronto, a máscara secou e dá pra ver que ela fica meio com essa texturinha meio de areia. Daí ela diz pra molhar de novo. E aí remover com movimentos circulares pra fazer a tal da esfoliação. Bom, já removi, estou aqui com a pele exatamente como eu acabei de sair do... Tudo que você viu aí filmado, acabei de gravar. Eu não sei, parece que deixou minha pele um pouco... Ressecada um pouco, um pouco. Mas, eu tenho um babado aqui, que é esse aqui. Que é o Serum Facial Perfeito. Que é aplique diariamente com movimentos circulares até a absorção. Serum Perfeito Bamanu Gavassi é literalmente perfeito com sua fórmula com ácido hialurônico e niacenamida. Ah, ele não é um conta-gotas, ele é tipo um... um pumpzinho. Interessante, achei que ia ser um conta-gotas. Tá aqui a embalagem do Serum Perfeito. Ah, ele é tipo uma geleca. Parece mais um creme perfeito do que um Serum. Um gel, sei lá. Bem levinho na pele. E aí eu acho que isso vai complementar... Essa máscara de esfoliação que deixa a minha pele um pouquinho ressecada, gente. Não sei se eu amei muito o resultado dela. Pra um Serum, esse produto é até bem espesso. Me lembra mais ou menos a textura do... Hidrobust, da Nitrogeno, esse gêzinho, esse creme hidratante meio gel. Mais do que um Serum, propriamente dito. Passar no pescoço também, né? Bom, de pele é isso. Vocês viram que no último lançamento teve a... Lançamento da base e tal. Mas vou pular a base, corretivo e pó. Porque de lançamento Manu Gavassi pra pele, são só esses dois produtos meio de skincare. Daí pra esse vídeo não ter 50 anos, eu vou fazer minha pele aqui rapidinho. E a gente volta. Gente, minto, minto, para, para tudo. Eu também tenho o lançamento aqui, que também é meio skincare, que é Lip Balmy. O nome é Meu Balmy. Uma corzinha, uma hidratadinha. E vocês sabem como eu sou a louca do Lip Balmy. E aí eu comprei os dois... Eu comprei, tá? Essa coleção eu não recebi, não. Aí tem duas cores aqui desse meu Balmyzinho, que é... Ah... Não sei se tem cor. Mas é basicamente essa cor, e também tem essa cor aqui, que é mais intensa. Não, vou começar pela máscara, depois eu passo a mais intensa. Vou confessar que Balmy assim, eu gosto, tem alguns que são, mas, né, eu preferiria ir em formato de bastão. Principalmente nessa época de... A gente tem que estar com a mão sempre limpinha. Meio ruim a gente ficar botando a mão, né, no produto, e depois passando na boca. Essa é a primeira cor. Acho que nem deu tanto a cor, assim. Vou tentar, então, a mais escura, pra ver se a gente descobre alguma diferença. Ó, essa é um pouquinho mais viva. Mas nenhum dos... Hum... Hum, cheirinho de amor, é isso? Mas nenhuma das duas opções, elas são fiéis a essa... essa pigmentação que tem no potinho, tá? Ela é uma versão bem... clarinha. Bem clarinha mesmo. Não sei nem se era pra dar cor. Hum, acho que eu vou amar esse aqui, viu? Só pelo cheiro. Eu amo lip balm com cheiro. Já falei que lip balm é pra mim. Tem que ter vontade, tem que dar vontade de comer o lip balm, porque senão não é lip balm de respeito. Agora sim. Vou fazer minha pele e volto. Fiz o... Fiz o... Tá aqui, bonita. Senti que os produtos ficaram ótimos com a nossa preparação. E aí a gente vai para o lançamento que eu tô mais animado. Quando eu vi isso aqui, eu falei, sim, sim. Que são essas paletas que tem... Essa aqui, que é a... Tem, tipo assim, em cima. Eu não sei quem sugere essas ideias pra Manu Gabá. Se é ela mesmo que dá essas ideias. Eu acredito que tem um time muito grande e competente, porque esse design aqui é simplesmente sensacional. É uma vibe. Essa coleção inteira é uma vibe. Entendeu? Então essa... Essa cartela que parece que tá escolhendo tinta pra parede é milhões. Daí tem essa paleta com as cores mais vibrantes pra você colocar na pálpebra. E aí ela tem um segundo andar que tem blush, contorno e iluminador. Daí essa é a mais intensa. E tem uma linda demais. Que é a rosinha que tem tons pastéis. E aí, mesma coisa embaixo. Só que aqui o blush e o contorno e iluminador são mais... Potentes. Veio lacrado. Mas vocês estão vendo uma marquinha de dedo aqui? Um mini dedo? Um dedinho? Isso é normal? Ela veio lacrada, essa paleta. Não sei se é marca de dedo, porque realmente tava lacrado. Vou até pegar o papelzinho que eu tirei. Tá vendo? Estranho. Estranho. Vou pegar esse tom aqui de contorninho. Vamos ver se ele vai ficar bom na minha pielha. Vamos lá. 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 Ficou ok Ficou ok É uma sombra bem sequinha Eu coloquei, eu tô com a pálpebra meio molhada, tá? Ó Então realmente As sombras tão grudando na pálpebra mesmo, né? Aquela sombra que É que a sombra não é muito pigmentada mesmo, não É vibe, mano, gavasse Daí Eu vou pegar esse Essa caneta Vou pegar a cor laranja E eu quero fazer uma linha aqui, ó Meio que bagunçada mesmo Que é a vibe A vibe, mano, gavasse, é meio bagunçada Vou pegar um pouquinho do laranja Mais escuro Esse aqui E vou dar uma leve esfumada Nessa sombra Ó, e aí sim Essa sombra veio Vou pegar um pouquinho da amarela de novo Pra dar o acabamento Amarela não, né? Laranja clara Daí com esse azul Dessa caneta Ó Eu vou puxar Um gatinho aqui Só que assim Assim como aqui Eu vou complementar Com a sombra Tem uma sombra azulona aqui, ó E aí eu vou pegar Um pincelito de esfumagem E vou esfumar esse azul Eu preciso de um pincel menor No caso Vou voltar um pouquinho Com o laranja de novo Porque eu quero Deixar essa linha Ainda mais definida Agora que tá Todas as cores vivas No meu olho O amarelo Meio que laranja Ficou meio morto, né? Daí, então Pra dar um migué Eu vou pegar O iluminador Que veio nessa paleta E aí eu vou aplicar Ele aqui Só pra dar uma vibe Dá uma vibe Dá uma vibe Dá pra colocar ele Bem aqui também Na linha d'água Eu acho que eu vou Querer colocar Esse lápis aqui Que se chama Multifuncional I pencil Na cor Não sei Mas essa cor aqui, ó Meio rosa E aí Eu vou esfumar ele Com o rosa Que tem aqui Nessa paleta aqui Rosinha clara Que é esse tom aqui, ó Eu não vejo Muito pigmento Mesmo nos tons Mais intensos Eu tenho Um Outro delineador No caso Que é uma nova cor É Esses delineadores líquidos Aqui, ó Esse aqui É uma nova cor Meio Tipo Roxinha Ó E aí Eu acho Que eu vou Colocar ele Acompanhando Esse delineador Aqui, ó Só pra dar uma graça Nem apareceu muito, né? Outra coisa Que eu acho Que eu quero fazer Que eu já tô inventando Um monte de coisa, né? Mas eu vou pegar Essa caneta aqui O rosa E aí eu vou tentar Intensificar Essa linha aqui Eu não sei porquê Mas eu amo A combinação de laranja e rosa Me gusta Gostei Vou só fazer A estrutura De um delineador Preto aqui Que a gente vai Colar cílio Não tem nenhum Delineador preto Na linha de Manu Gavá Só pra fazer A base Né? O que achamos? Daí do outro olho Eu acho Que eu vou fazer Uma coisa diferente Uma coisa de um olho E uma coisa no outro O que vocês acham? Pra gente tentar Usar o máximo De cores Dessas paletas aqui Eu vou usar o rosa Eu vou pegar Esse rosa clarinho Aqui Dessa paleta Esse aqui Meio lilás E vou usar Na pálpebra toda Uma coisa mais Pastelinha Pastel Dá pra ver Que pigmento Assim É um conceito Realmente Estou usando O máximo De cores possíveis Mas realmente É muito Muito discreto Queria fazer Talvez Até um olho Mais escuro Então Acho que eu vou fazer Um olho mais escuro Vamos usar Esse verde Talvez Esse aqui Bom Dá pra perceber Que esse aqui É o verde O tom de verde Da paleta E como ele traduz No olho Como um verde Um pouco mais Suave Acho que desse lado Eu vou fazer Uma coisa mais Menos delineada Fazer uma coisa Mais borboleta Daí eu vou tacar Esse aqui Esse laranja Quase que na cara toda Uma coisa mais Circense Não é verdade? Pegar o laranja Mais escuro Meio que sem destino Vou botar ele embaixo Aqui também Esse laranjão É bafônico Daí eu vou pegar Um pouquinho do azul Quer dizer do rosa Quero o rosa agora Que é super De boas Daí eu vou querer Catar o azul Mais escuro Esse aqui Vou botar um pouco Mais de definição Coisa mais circense Mais palhacita Vou colocar um pouquinho Mais do laranja Pra trazer mais uma vida E tá parecendo O hematoma Daí eu acho Que eu vou com a caneta E aí eu vou Tipo Fazer tipo Os negócios assim Não sei Eu não sei como explicar Só sei fazer Daí eu vou trocar Do azul Para o laranja E meio que no lugar Que eu coloquei a sombra Eu vou fazer um monte Eu vou fazer um monte de rabisco Enquanto o mais bagunçado Melhor E aí o rosa Daí o amarelo Eu vou deixar bem aqui Daí eu vou pegar o azul O azul de novo O azul de novo Laranja Gente, o laranja é a cor que mais se destaca Sem dúvida O rosa de novo E aí eu vou usar E aí eu vou usar O roxinho Líquido Como highlight Fazer uns highlights Eu vi esse look Mais ou menos Na NIC Tutorials Mais ou menos E aí eu vou usar Eu não sei Às vezes dá errado E tá tudo bem É sobre isso Qualquer coisa Se der errado A gente cola um cílio puxiço enorme E esquece dos nossos problemas E é isso que eu vou fazer agora Eu colei um monte de pedraria no olho Na esperança de dar uma Uma trucada Né No olho De hematoma Acho que funcionou É sempre bom, né Para distrair o consumidor Da cagada que a gente fez Eles acharem que foi tudo proposital Quando na verdade, né Período Eu tenho uma máscara de cílios Que é More Than Black Também é da linha dela Vou colocar aqui Antes de colocar o cílio puxiço Só para a gente dar uma analisada, né Máscara de cílios Eu já vou falando para vocês Eu acho que é o item mais difícil De eu resenhar Porque realmente Um, eu não gosto de máscara de cílios Muito nova E dois Não tem número dois Mas, enfim Você é tipo Ela é dupla, tá Primeiro você abre esse aqui Que é a parte cinza Aí depois você abre a parte rosa São duas máscara de cílios aqui Muito louco isso Esse conceito Mas é primeiro você passar Essa aqui Aqui está uma camada Com a tampinha Ó Com a tampinha Cinza E agora eu vou aplicar Uma camada com a tampinha rosa Que é a segunda São duas máscaras de cílios em uma Acho isso tão moderno Bom, já percebi que A segunda tampinha rosa Ela entrega um pouco mais de drama Ela deixa o cílio mais encorpado E aqui é mais uma camada aí Com a outra tampinha O que vocês acharam? Não sei Estou um pouco na dúvida Agora sim Deixa eu colar o meu cílio puxiço Deixa eu passar o meu batom E aí eu volto Pra gente fazer o update final E revelar o look completo Com as maquiagens de Manu Gavassi Já volto Maquiagem pronta E eu acho que eu consegui enganar as pessoas De que realmente sou talentosa com a maquiagem Mesmo estando tudo uma bosta Não tudo Mas a maior parte é por falta de talento mesmo Mas vocês sabem, né? Pedraria e cílio puxiço faz muito por uma garota Então let's go Vamos lá pro que eu amei Pro que eu não amei Pelo que ficou mais ou menos Assim da nova novidade de Manu Gavassi Pra linha intensa de Boticário Vamos lá? Vamos começar pelo início Pela skincare Vocês lembram que teve skincare nesse vídeo? Pois é Sobre o segredo de coco Achei Como tudo de skincare Eu vou ter que dar uma testada a mais Mas eu achei que ele ressecou um pouco minha pele Não sei se sou muito fã O tipo de esfoliação que eu gosto de fazer É uma esfoliação um pouco mais química Não só esfoliação física Então eu sinto que Esse aqui Eles colocaram tipo uma areinha Numa máscara hidratante Não sei se eu amo Mas eu preciso usar mais Tá? Ele deixou minha pele um pouco ressecada Isso eu não gostei Mas O Serum Perfeito Realmente é babadeiro Não quero falar muito sobre Benefícios pra minha pele Porque realmente ele tem tipo Ácido hialurônico Niacinamida Que são ótimos hidratantes Que é uma fórmula muito consagrada E minha pele gosta Eu não sei o quanto tem aqui Mas eu gostei muito como Pré-maquiagem Que foi como a gente usou hoje Achei que ele hidratou minha pele O suficiente Minha base ficou bonita Ó Não tem nada muito ressecado Na minha pele Eu usei uma base mate hoje Usei essa aqui da Fenty Beauty Então ela é meio seca Tem que ter um bom hidratante Eu senti que ele hidratou o suficiente Sem mudar a textura da minha base Porque eu também não gosto Quando eu coloco um hidratante E do nada uma base mate Ela fica glow De tão glow Que é o hidratante Né? Gostei Esse aqui eu me vejo usando bastante Eu gosto muito desses hidratantezinhos Assim pra usar antes da make Acho que ajuda muito O desempenho da maquiagem Os lip balmes Mê Assim Eu achei que eles não hidratam tanto Me surpreendi Esse de Amora Eu tenho vontade de comer Eu vou usar simplesmente Por ser um lip balm Eu amo lip balm Mas eu não gostei muito Da embalagem De novo Eu tô evitando Passar a mão na boca Né? Por causa do Voldemort Então eu acho que não é um lip balm Que a gente pode tipo assim Usar na... Levar na bolsa E retocar meninas Porque né? A gente tem que evitar o máximo De ficar pegando na boca Na rua Mas... E eu também senti que ele não hidratou tanto Mas o cheiro é assim Uma coisa de louco Então pra mim É... Pessoalmente Não vou aprovar os lip balmes também Infelizmente Daí sim bora Vamos falar um pouco Sobre essas paletinhas Que são a paleta multifuncional Ela é 50% 50% Primeiramente eu amei a embalagem Achei a embalagem em milhões Se aqui Então tivesse um espelho Na tampinha Ia ser perfeito Mas bora lá Eu achei que faltou um pouco de pigmento Nas sombras Né? Eu vou começar falando das sombras Porque É a primeira Primeiro produto que vem Quando eu olhei Principalmente essa sombra Essa paleta aqui Com tons mais intensos Eu falei Yes Porque até então A Manu Gavassi tinha lançado Coisas um pouco mais pastéis Um pouco mais natural E aí quando eu vi isso aqui Eu falei Sim Finalmente vai vir um pouco mais de diversidade Um pouco mais de impacto Não só aquela maquiagem de gata garota Mas umas opções Pra quem também gosta De fazer um super cut crease Mega pigmentado Então quando eu olhei Essas sombras Né? Eu falei Sim Manu Gavassi É um jeito de você Se manter fiel Mas também Dar uma inovada Porém faltou pigmento Faltou pigmento Em todas as sombras Eu acho A única sombra Que não faltou pigmento Foram essas duas Esse azul E esse laranja São ótimos Daqui pra cá Não deu aquele impacto Suficiente Pra mim Pessoal E a Pastel Iden Então se Nas sombras neons A gente já teve esse problema Com pouco pigmento As sombras As sombras pastéis Do que muita gente Vai gostar Do que muita gente vai gostar Mas eu pessoalmente gosto Achei que esfumou milhões É pigmentado O blush Iden Não é aquele blush Super pigmentado Que dá aquela chinelada Em dois segundos Gostei muito Da espalhabilidade dele Ficou muito lindo Na minha pele O iluminador Iden Olha isso Achei que esse iluminador É na pedida O iluminador Que você pode construir Metálico Mas ele continua Assim nessa vibe Bem Suave Se você quiser Bem construível Então assim Eu tô em cima do muro Eu não vou Recomendar essa paleta Porque Metade da paleta Eu não gostei Eu só me vejo usando Mesmo A parte de baixo Da paleta E eu acho que Esse é o produto Mais caro da coleção Em torno de Cento e poucos reais Então Né Agora que eu tenho Eu vou usar o contorno Mas as sombras Eu achei que Faltou pigmento Faltou pigmento Daí simbora Vamos falar sobre A máscara de cílios Muito difícil pra mim De resenhar a máscara de cílios Assim de primeira Porque eu geralmente Eu gosto da máscara de cílios Um pouco mais velhinha Um pouco mais consistente Eu Acho que sou a única pessoa Que é fã de máscara de cílios A prova d'água Na vida Porque eu sinto que Elas são Sei lá Elas são melhores que máscaras Que não são a prova d'água E tem muitas máscaras Que não são a prova d'água Hoje no mercado Que dão de Muito bom também Então eu não gosto só de máscara A prova d'água não Só que o problema É que eu gosto de máscara power E eu gosto de máscara Que é um pouco mais sequinha Se É pra mim Se vocês entendem Essa aqui A fórmula dela é meio aquosa E ela não chega a ser tão dramática Essa então Essa primeira aqui Da tampinha cinza Ela é bem natural Beleza? E a da tampinha rosa A fórmula é um pouco mais encorpada Mas Não é a minha Máscara de cílios favorita Eu não vou dizer que eu não gostei Eu achei que pro que a gente fez aqui hoje Que é deixar o cílio pretinho Ela deixou o cílio pretinho Coloquei o cílio puxiço em cima Gostei Sabe? Então ela não é ruim Não é a fórmula ruim Só que ela não é o tipo de máscara de cílios Que me faz desistir De colocar cílio puxiço no dia Sabe? Eu tenho algumas Outras que eu prefiro Inclusive a do Boticário Eu gosto muito das Candle Lashes Que é uma máscara de cílios vermelha Assim que é milhões Essa eu gosto Essa aqui é mais Para as gatinhas Que gostam de uma máscara de cílios Um pouco mais suave O que existe Tá? Então não é porque a máscara de cílios É suave Que ela é ruim Ela só não é a minha favorita De todos os tempos Show? Agora eu acho que a gente vai entrar na categoria Que a coleção da Manu Gavassi brilha E é particularmente A minha Coisa favorita de tudo dela Vamos lá São os lápis Né? Eu já falei isso desde a primeira Desde a primeira resenha Que a gente trouxe os produtos de Bruna Cavadis Não De Manu Gavassi Nesse canal Eu bato na mesma tecla Que os lápis são milhões, gente São muitas opções de cores Eles são muito pigmentados Eles são lindos demais E assim Essa variedade de cores diferentes Você acha em muito pouca marca, gente Sério Na minha cabeça só vem Urban Decay E um lápis de olho da Urban Decay Custa 150 reais E o da Boticário com a Manu Gavassi não Então realmente Eles me inspiram A me maquiar, sabe? São eles que são responsáveis Por trazer quase Um, sei lá Uma criatividade infantil Uma criatividade criança, sabe? Você literalmente Pega o lápis de colorir E começa a colorir Assim Até onde a criatividade te levar Eu acho que é isso Que me inspira Na coleção da Manu Gavassi E é uma coleção Que existe pouco Que é dessa variedade de cor Nessa faixa de preço tão boa E sendo produto vegano Que também é uma pauta Que todo mundo tá falando recentemente É, essa caneta Idem Eu até separei a outra caneta Porque ela A Manu Gavassi Ela já lançou uma caneta dessa Que eu até trouxe pra vocês Da primeira vez Ela era O marketing Era que ela era Delineador E coisa pra sobrancelha Mas eu acho que eles só desistiram Dessa estratégia Porque Eu tinha até falado Dessa caneta aqui, ó Essa caneta que eles lançaram primeiro Tem tipo assim Cores preto Marrom Cinza E eles falaram que é tipo assim Ah, você pode usar de delineador E pode usar na sobrancelha Eu não gostei de usar Talvez como o delineador Funciona, mas ela não seca Tá? E a sobrancelha Eu achei que ele é muito pigmentado Pra sobrancelha Daí parece que eles viram o meu vídeo Parece que eles viram o meu vídeo E aí relançaram Uma caneta bem parecida Só que com outras cores E dessa vez O babado é olho Então são vários lápis de olho Em um só Então tem abóbora Tem amarela Olha essa abóbora Que lindo Tem amarelo Ó Olha que vivo Amarelo Esses assim São milhões Eu amei Trabalhar com Esses lápis Dá pra colocar Aqui na linha d'água Dá pra desenhar Fora na pálpebra Enfim A criatividade É o limite Sabe? E aí eu senti Que é uma pegada Bem mais divertida Do que essa aqui Porque sinceramente Eu não vou usar Um tom de lápis Desse Pra desenhar Minha sobrancelha Não é verdade? Então eu acho Que o marketing deles Aí eles analisaram O produto E realmente foi Pra uma estratégia Que eu acho Mais legal Particularmente falando E eu gostei de ver Parece muito que eles viram O meu vídeo E falaram Ah o Adam tem razão Vamos lançar uma caneta Com várias outras canetas Ao invés de lançar Essa caneta Pra sobrancelha Que não faz o mínimo sentido Será que eles viram gente? Eu fico me imaginando Tem quase 100 mil visualizações Então eu acho que eles viram Será? E esse aqui Idem gente Esse delineador líquido Esse delineador líquido Ele tem menos opções De cores Mas eu sinto que ele também Ai pera Ele também veio Com uma forma Ligeiramente alterada Ele veio mais molhadinho No sentido de tipo Os outros Delineadores líquidos Eles eram mais secos E aí dava aquela Craquelada Quando você colocava Essa nova cor Ela já fica mais uniforme Fica mais bonita Mais fácil de desenhar Mais pigmentada E menos seca Craqueluda Beleza? Então realmente Eles estão pegando Feedback do público E estão trazendo Fora que essa cor É uma gracinha Tá? Então realmente A parte do colorido Do lápis Do delineador Eu acho que é onde A Manu Gavassi brilha E é o carro-chefe Assim Da coleção dela Quero Manu Gavassi Tons pigmentados Neon Muita cor Trabalha com novas texturas Metalizado Glitter Quero ver Versatilidade Beleza? Porque realmente O potencial A gente já viu Que tem Falta só Mostrar outras facetas Porque tá muito bom Eu no final das contas Até que gostei Do look de hoje E é sobre isso Então se você curtiu Essa resenha Já se inscreve no canal Eu faço muita resenha De maquiagem aqui Chega a ser chato Eu tô com um canal De maquiagem Pra noob Então se você tá começando A falar de maquiagem Agora ouviu Eu falar Tipo Coisas que você não entendeu Nada Eu vou deixar linkado Aqui Um videozinho Aqui na tela Ou aqui na descrição Inclusive Eu já tô dando dicas De o que você comprar Primeiro Na maquiagem A diferença de contorno Pra bronzer Como acertar no tom Da pele Escolher na base Sabe? Como escolher uma base Pra pele oleosa Enfim Tudo o que você Precisa saber Se você é noob Em maquiagem Se você é iniciante Não tá entendendo nada Beleza? Então é Masterclass Do Adam Vou deixar um videozinho aqui Vou deixar o canal Linkado Aqui embaixo também Se inscreve lá Porque a gente tá chegando A 10 mil Piadas lá E tá muito especial Beleza? Um beijo pra vocês Beijo vocês na próxima Tchau